Fala galera do canal Pescando com Naka Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje estou aqui no pesqueiro Oura Na cidade de Bastos Olha a tranquilidade aqui do pesqueiro Hoje estou com a companhia da minha esposa Ali atrás, olha pessoal Ela também gosta de pescar Estou preparando essa varinha para ver se pega Umas tilapinhas para fazer umas iscas É isso aí pessoal Vamos ver o que A surpresa que teremos no decorrer do dia Beleza? A surpresa que teremos no decorrer do dia O que é isso? Olha que força, não é tão grande, mas... Tchau, tchau, gente. Boa semana. Bom dia. 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 Vem, meu querido. É pessoal, não é um peixe tão grande, o tambaqui não importa o tamanho, mas o bicho é muito valente, por isso que os pescadores gostam de pegar o verdão, o verdão acima de destino já é um troféu, que belo tamba, o tambaqui É pessoal, está parecendo aquela tiriça que eu peguei hoje de manhã lá, pequenininha mas é valente demais, nossa, deu um show agora, valeu, é isso aí pessoal, vou soltar ela aqui agora, é pessoal, passam o dia inteiro, da hora, debaixo do aerador, e agora? É pessoal, estou pegando tudo na anteninha hoje, aqui não são os gigantes, mas olha, normalmente quando entra a tamba, com essa anteninha ela acaba arrebentando, abrindo o anzol, hoje, estou tirando com mais cuidado também, ela puxa muito, nem apareceu ainda. E aí E aí E aí Pessoal, adoro esse passaguá alaranjado aqui, o peixe vê isso aqui e já sai, vai correndo para lá E aí E aí E aí E aí E aí Volta, ai ai ai, não vai pegar outra linha não, isso, nossa pessoal sozinho quente, bom para pegar, olha. Olha pessoal, o tamanho das tiriças, mas é muito valente esses verdão aqui, eu vou soltar logo antes que ela se machuque, beleza pessoal, é isso ai. E ai galera do canal Pescando com Naka, venho aqui finalizar mais um dia de pescaria, hoje foi muito bom a pescaria pessoal, 3 pirarara, 5 tambaqui, 1 tambacu, uns 10 kg de tilapia pessoal, faz tempo que eu não pegava bem peixe assim, nossa, hoje esquentou bem, chegou acho que uns 33, 34 graus e os peixes subiram muito na superfície, ai uma das dicas é usar a ceva do pesqueiro pessoal, hoje as pirarara vieram nas tilapia, nas cabeças de tilapia, os tambas entraram na anteninha que eu sempre faço, que eu sempre mostro, as tilapia também mesma coisa, e hoje foi tudo superfície, no fundo eu não, só foi as pirarara mesmo pessoal, beleza pessoal, muito obrigado ai para quem assistiu até o final ai, deixe seu joinha ai, beleza pessoal, valeu, obrigado, até mais, falou, tchau tchau, fui!